Quem puxa os seus não degenera, não Degenera, não Não degenera Quem puxa os seus não degenera, não Degenera, não Não degenera Quem puxa os seus não degenera Degenera não, não degenera Quem puxa os seus não degenera Degenera não, não degenera Daí meu pai disse, meu filho espera A inocência que há no olhar da fera E a minha mãe, ai, ai, meu Deus, que dera A paciência de uma longa espera Quem puxa os seus não degenera Degenera não, não degenera Quem puxa os seus não degenera Degenera não, não degenera E a minha mãe, ai, ai, meu Deus, que dera Quanta ciência, quanta primavera Daí meu pai disse, meu filho espera E a violência, meu amor Já era E a violência, quanta primavera E a violência, quanta primavera Quem puxa os seus não degenera Quem puxa os seus não degenera Degenera não, não degenera E a violência, quanta primavera E a violência, quanta primavera E a violência, quanta primavera